Esse homem caiu num golpe. Pela internet ele viu um carro que queria comprar anunciado por 26 mil reais. Conseguiu negociar e o valor caiu para 18 mil. A diferença gritante de preço parecia um negócio daqueles. Fizemos TED lá de fora, junto com o atendente que fica de fora. Aí foi feito. Foi onde que eu dei bobeira e eu passei esse dinheiro na conta desse rapaz, segundo ele, me dizendo que o proprietário do carro estaria lá, que é o Douglas, estaria dentro do meu cartório, me aguardando. Ele chegou a ver o carro pessoalmente. O dinheiro caiu na conta do bandido, mas o carro nunca apareceu. Quando eu atravessei, que é 300 mil que eu fui de a pé mesmo para o cartório, que eu cheguei lá no cartório, que eu não vi, aí eu assustei. Eu vi que eu falei, meu Deus, caí. Quando eu acordei para ver, olha que eu olhei, quando eu vi o rapaz, eu falei, caí na cilada. O delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furto e Roubo de Veículos explica que esse golpe tem acontecido com frequência e o crime é caracterizado como estelionato. O que a gente tem orientado as pessoas para não caírem nesse tipo de golpe é de fato transacionar, fazer toda a negociação com quem de fato vai vender o veículo. A partir daí, pesquisar sobre a procedência dessa pessoa, checar a procedência do veículo. Então, se tratando de carros, verificar se existem multas, verificar os sinais identificadores, vidros, verificar perante o DETRAN se a situação do veículo está regular. A partir daí, o comprador faz a transferência do valor ou paga esse valor e o vendedor comunica a venda desse veículo. Então, é importante que seja tudo feito ali de imediato. Não esperar que seja feito depósito bancário. Então, hoje a gente tem transferência, acompanhar a pessoa para ir até a boca do caixa, às vezes até pegar o valor em dinheiro. E o mais importante é checar a procedência, tanto da pessoa que está comprando, quanto do vendedor. Esse tipo de golpe só acontece porque existem dois personagens muito importantes. De um lado, neste caso, o comprador, que quer demais ir dar bem e lucrar com toda essa história. Do outro, um bandido, que muitas vezes se passa pelo vendedor e sabe exatamente como encantar esse cliente, principalmente quando se trata do preço do veículo. Casos assim devem ser registrados na delegacia mais próxima. A de furto e roubos de veículos trata especificamente desses dois tipos de crimes. Mesmo assim, fica o alerta. Nunca acreditar que existe um negócio da China. A gente vê que o mercado se autorregula e os valores estão aí. Quando um preço sair demais daquele valor que é ofertado no mercado, desconfie. Em caso acontecesse algum problema, procure a delegacia de polícia.